E aí pessoal, beleza? RimaSlogar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. E aí pessoal, beleza? 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 banou a câmera? E aí pessoal, beleza? Os melhores batalhos que ele faz no seu lugar, ele é poseado também. Tudo na guerra daquilo que faz, cê faz só pelo certo, senão eu vou te castigar. Faz o certo, mas sabe que agora, mano, eu faço a revolta toda, encontro você é um cinto, está volta pro laboratório, me chame de direção real, tá fila da folha. Eu te falo junto, não faço direito, mas esse é o traço, fala pra caralho, cê é uma majoração, fora e tu fraquinho, eu sou um céssimo, eu te dou um pau sem o braço. Ah, mas do mesmo jeito, mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico, faz que você tem o seu poder que é visual, o meu poder visual não tá aqui. Está no meu espírito, hoje eu não chego, cê não vai entender, ô meu parceiro, agora cê tá retardado. Aquilo que você quer cortar o laço, eu quero mesmo que se foda meus laços, que me deixam fortificado. Te deixo fortificado, mano, volta a princesa do Naruto, nunca aguentou nessa parada. Pode vir com o meu poder visual, eu fecho os olhos, porque se é raposa, você não é nada. Ah, tudo na cara, só, porque você agora é errado. Eu me chame de um cabalado, não te arreglar do outro, tira a fila da mão de suado. Ah, vai do mesmo jeito, quando a vida tá chegando, o jogo tá desculhado, sério. Fala que eu não sou a raposa, você é a porra da raposa, então me explica, sabe que quem é em você é, sem a porra do susano? E é por isso que você é o Zerruela, a raposa tá dentro do meu espírito, só que te mexe, eu vou me liela. Se é a porra do susano, o frecote quer entrar nesse assunto de novo. Enquanto você não saber nem fazer um clone, com 12 anos eu já usava o salto justo de fogo. Oh, 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 oh Tchau, tchau.